A detenta de iniciais JBL de 27 anos registrou o boletim de ocorrência na semana passada. No depoimento, ela afirmou que o estupro ocorreu às 3 horas da manhã da quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro. O acusado é um agente do presídio feminino de Teresina. Dia 18, dia 19, madrugada, e de repente chegou um agente penitenciário e mandou que ela retirasse as vestes e ali praticou o estupro, segundo a informação dela. O agente está afastado das funções e a delegacia da mulher espera o resultado do exame de corpo de delito. Um outro caso também chamou bastante a atenção dos policiais aqui na delegacia da mulher. Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo ex-marido no dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval. Ela passou dois dias no HUT e, após ser liberada, continuou sofrendo ameaças do ex-companheiro. Maria Carolina, de 20 anos, viveu seis anos com o companheiro, o mototaxista de nome Jailson Luiz do Nascimento. Há oito meses, o casal estava separado, mas ele nunca aceitou o término da relação. No domingo de carnaval, 15 de fevereiro, ele invadiu a residência da avó de Carolina e lhe agrediu com cinco facadas nas costas. A vítima também afirmou que o ex-companheiro lhe obrigava a usar drogas e a fazer vídeos de conteúdo erótico, que eram divulgados por ele em redes sociais. Era traficante, já tem três homicídios já. Será que esse homem merece estar solto nessa região? E ele faz vídeo, fez vídeo, pornô, gravia, botou e apostou no celular. Não sei aonde que o celular que ele apostou aí. Jailson Luiz do Nascimento foi preso e prestou outro depoimento na tarde de hoje na delegacia da mulher. Ele não concedeu entrevistas. Nós estamos querendo resguardá-la da forma que o Estado dá condição e nós vamos usar a força do Estado para protegê-la. E ele fazer o que ela impede isso, né? Prendê-lo. E aí E aí E aí